Oi Pitucas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho falar sobre alguns produtos finalizados que eu testei e vou deixar a minha opinião registradinha pra vocês. Vem saber se eu gostei ou não gostei. Eu testei dois champus sedas, então vou começar a falar por um que eu adorei o resultado, que é esse aqui ó, é o shampoo cocriações, ele é pra alisamento químicos. Pra quem tá caindo de paraquedas aqui no meu canal e é a primeira vez que eu assisti um vídeo meu, eu uso Enê e também uso progressiva. Enê e progressiva, sim. Se você não sabia disso, acompanha aqui o meu canal que tem explicando tudo. E eu gostei muito desse shampoo e condicionador. Sabe, depois que eu usava ele assim no cabelo, eu sentia que tava hidratado. Então eu não precisei fazer tanta hidratação no cabelo quanto a gente faz diretamente no cronograma capilar. Então eu reduzi essa hidratação em creme porque ele já deixava meu cabelo extremamente hidratado. Com alinhamento perfeito, um bom caimento e não pesava nada, nada no meu cabelo. Outra coisa que eu senti é que ele segurava com muito mais tempo a minha química alisante, né, que é a oelinha, naquela forma de liso. Ele ajudava também com a raiz, que não ficava tão alta. Ele dava a raiz mais uma mareada bem maciazinha. Então ela caía devido ao peso do cabelo e não ficava tão alto. Então eu gostei muito, muito do resultado desse shampoo. E eu tô doida pra usar ele de novo, mas é que tem muito produto aqui pra testar. Então vou esperar acabar um pouquinho e vou voltar a usar ele. Eu gostei muito mesmo. Ele tem quatro produtos, tá? Mas eu não usei todos, eu só usei esses dois. E aí eu fui lá e comprei o creme de pentear que eu achei tão bom, tão bom, que eu resolvi comprar o creme de pentear. Eu queria aquele spray, mas até hoje aqui, por onde eu moro, eu não tô achando o spray da seda desse daqui pra estar testando. Então eu comprei só o creme de pentear. Que também acabou aí a boba que jogou a embalagem fora. Então meu cabelo ficou muito bom com ele. Tá super aprovado, super recomendo. Se você usou esse produto, gostou ou não gostou, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ver o seu comentário sobre esse produto aqui e sobre os outros também, tá? Então agora vamos pra outra linha do seda que eu testei. Eu testei também esse aqui, que é o SOS Crescimentos. Eu achei um shampoo normal, normal, de cabelo normal. E eu acabei usando ele pra retirar o ENE, porque eu não vi tanta vontade em usar esse produto como manutenção dos meus fios. Por que, repito, ele promete crescimento e tal. Gente, eu não entendi por que que o nome desse shampoo se chama SOS Crescimento. Porque ele tem um cálcio que realmente ajuda aí, né, a fortificar o cabelo. E isso ajuda com o crescimento. Mas ele não tem mais nenhum ativo. Mas ele não tem mais nenhum ativo pra tá fazendo o crescimento saudável do fio. Como jagurandir, babosa, vitamina A, vitamina B5, que é o detisfontenol. Eu não vi nenhuma vantagem desse produto pra se chamar SOS Crescimento. E o que é mais engraçado é que aqui tem uma parte que ele fala O segredo para fortalecer o crescimento do cabelo está na sua hidratação e nutrição, desde a raiz até as pontas. Ele já não faz isso, tá? A fórmula avançada sem sal da seda, crescimento modificado, enriquecida com cálcio, devolve a hidratação e a força. Ele dá força. Ele tinha que ser SOS Força, não SOS Crescimento. É claro que no cabelo forte, ele tende a ter um bom crescimento. Mas pra quem tá querendo ativar o crescimento do cabelo, né, daquela acelerada, enfim, eu achei que o nome não tem nada a ver com o que ele faz. Ele fortifica o cabelo, então assim, ele também ajuda muito pra quem tá com quebra e capilar. Porque ele vai fortificar o cabelo, mas ele não é crescimento. E aqui mesmo, tem uma parte que diz que ele não serve pra crescer o cabelo. Quer ver? Cabelos mais longos devido ao fortalecimento dos fios pela redução de cabelos quebrados e pontas duplas. A própria embalagem diz isso. Então, já aí, já te digo, não sei porque o nome é SOS Cabelos, tá? Desculpa, tá reclamando e desabafando. Eu acho que é meio que uma enganação ao consumidor. Então, tem gente que não lê isso aqui atrás e compra achando que o cabelo vai crescer, tipo, metros por mês, né? Claro que não cresce, mas você entendeu. Então, aqui embaixo, ele termina comentando. Força por maior resistência à quebra, comparado com o shampoo, sem agentes condicionados. Condicionantes, desculpa gente, minha voz tá louca. Média de crescimento natural do cabelo não recomendado para calvície. Então, média de crescimento recomendado pelo cabelo é de meio a dois centímetros por mês. O meu cabelo cresce meio. Então, pra mim, assim, não serviu nada porque meu cabelo é saudável, é um cabelo que não tem quebra. É um cabelo que tá bem nutrido, bem hidratado, bem cuidado. Então, tipo, pra que SOS crescimento? Bota aí SOS quebra ou SOS plantas duplas ou SOS fortificante que eu achava melhor. Então, eu não vou aprovar esse shampoo porque eu achei uma enganação, tá? E porque ele no meu cabelo fez tratamento como um outro shampoo normal. Então, tá aí, falei. Um shampoo que eu gosto muito também, e já tinha muito tempo que eu não usava, que ainda tem até um pouquinho, ó. Esse aqui é o Pantene. Eu amo esse Pantene pra cabelo liso. Por quê? Na verdade, eu gosto de todos os Pantene. Eu vou ser bem sincera com vocês. Todos os Pantene, o meu cabelo super aprova, se agrada, porque ele tem uma coisa que muita gente usa e que paga absurdos na farmácia, que é o Pantol, tá? Ele tem a vitamina B5, ele tem o dexpantenol em grande quantidade. Então, em grande quantidade, que eu tô falando não é exagerada não, tá? Tô falando que equivale aí à hidratação que você usa com o Pantol. Então, se você tá pagando aí quase 30 reais no vidrinho de Pantol, tá aí uma boa dica, você tá usando o Pantene, tá? Que você vai ter praticamente o mesmo resultado. Então, eu gosto muito. Esse aqui é o cabelo liso, ele realmente deixa o cabelo bem mais lisinho, por causa do que o dexpantenol, tá? Então, eu gosto muito dele e aprovo por causa disso. O cheirinho do Pantene, gente, ele é bem fortinho, então ele serve também pra tirar quem tem esse problema com cheiro de química, que é, no meu caso, é o cheiro de enino. Um produto que eu ainda não acabei, mas que eu já vou falar pra vocês, porque, olha aqui, na próxima aplicação vai. Já era, acabou. Então, vou falar logo. É essa queratina da KeraSilk. E ela é frio. Como assim é frio? Ela é uma queratina de manutenção e não uma queratina de cautelização e tal, isolante. Mas ela também pode ser usada pra isso, tá? Mas eu indico ela, assim, pra quem quer repor só a carga de queratina e sem usar muito forte, só daquela reposição básica. Ela é usada fria. Lavou o cabelo, borrifou, deixou secar naturalmente, sem quente, sem nada. E no outro dia, ou na próxima lavagem, você tira, tá? Deixando no máximo dois dias pro cabelo, porque a queratina, ela dá uma pesada e suja baixando o cabelo. Então, ela é bem indicada pra quem tem problema de quebras, pra quem tá com os fios bem estranhos, você não pode ficar lavando toda hora, porque fica quebrando, as pontinhas ficam quebrando. Então, ela é indicada pra quem tem esse problema, que não precisa ficar usando secador, nem chapinha, e danificando mais a estrutura capilar. Então, eu surpreendi com essa queratina por causa disso. Mas ela também dá pra fazer com selante. Aí, no caso, você vai selar ela com o secador, tá? Você vai secar, depois você vai proxar. E pronto. Aí, ela também funciona do outro jeito, pra você tá selando e cauterizando o cabelo. Outro produto que eu uso muito, e que eu amo, que eu amo, mas que demora a acabar, e custa cinco reais, gente. Cinco reais. É esse creminho aqui, da Grifos, da Lintenso. Essa é pra cachos, que vocês sabem que eu tenho loucura por tutano e colágeno, e eu acredito que seja por isso que meu cabelo não tenha tanta facilidade com quebra. O tutano, ele é responsável aí pela elasticidade do cabelo. E o colágeno também. Então, eu amo, além de ter manteiga de karité e da super hidratação no cabelo. Eu uso ele como hidratante normal, tá? Ele hidrata e ainda tem essas propriedades. Mas a minha Grifos em si, eu gosto de usar muito pra hidratação. Eu acho que ele dá mais sustância na hidratação. Ele é livre de petrolatos, olhos, enfim, é um creme totalmente free. E ele custa cinco reais, gente, um pote de um quilo. Vale muito a pena, mesmo, usar. E pra quem não acreditar, falar, ai, tá usando um creme de cinco reais no cabelo, Pitú. Sim, eu uso um creme de cinco reais no cabelo. E eu gosto muito, sempre gostei, eu adoro ele. muito mesmo. Olha aqui. Pra não dizer que é mentira, eu usei mesmo. E... Esse mês eu tô indo lá comprar mais. Mesmo com todo produto dentro de casa, esse aqui não pode faltar, gente. Não pode. Sou viciada em tutão de colágeno. E ele é cinco reais, gente. Muito baratinho. Vale muito a pena comprar. Outro produto que eu usei também, essa embalagem sim é pequena, porém, muito boa, muito potente. Tá até poeira, porque ficou guardado, né? É o óleo de ojom, da Novex. Gente, de quase todos os Novex que eu já provei, esse é um dos melhores. Se teu cabelo tá hidratado, você vai falar, ai, não deu diferença, continua... Mas, não... não concentra isso, não. Ele realmente é muito rico em óleo de ojom. E ele faz milagres pro teu cabelo. Você só vai perceber isso se você tiver algum problema em ficar um tempo sem conseguir o teu cronograma capilar, ou usar alguns produtos que hidrate. E aí você usa ele, você vai ver o que que ele faz. Ele vai hidratar, ele vai intrir, sabe? E ele meio que vai mexer com a estrutura dos fios. Você vai sentir isso sim. Ele dá uma encorpada, assim, nos fios. Muito bom. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. E ele rende muito, gente. Esse Novex meu aqui, pequenininho, rendeu absurdos. Tem vídeo dele aqui no meu canal. Eu não me lembro se quando eu usei, esse foi um dos que eu achei que não fez diferença. Mas ele pra nutrição, alimentação do cabelo, ele é muito bom. Quando eu comecei a usar ele com firmeza mesmo, eu senti que meu cabelo deu uma crescida bem legal. E com o óleo de ojom, então, eu sinto que meu cabelo sai crescendo bastante, sabe? Mas como o óleo de ojom ele é muito rico, eu não fico usando ele direto pra não gastar direto ele. Então, eu lavo ele mais, assim, pra emergência. Mas, pelo menos, uma vez na semana eu uso e é muito bom. Eu não uso ele com creme porque eu gosto de economizar, tá? Mas eu uso ele direto no cabelo e é muito bom. Tem me agradado muito esse Novex aqui. e eu quero também ver se eu compro outro dele em breve. E, finalmente, o meu Enem Pó que eu já fiz resenha dele. Tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar aqui o link. E é só você clicar aqui que vai abrir uma outra página, tá? Fica tranquilo. E ele... Eu gostei muito do resultado dele. Gostei muito mesmo. Ele deixou o cabelo bem pretinho azulado e ele alisa bastante. Mas também no Enem Pó, né? Ele é feito pra alisar bem mais. Então, ele tem que alisar bem mais. E eu gostei muito porque ele deixou o cabelo preto azulado. Eu usei o preto também dele, mas esse daqui ficou mais, assim, um pigmento azul. Então, eu gostei muito dele. Ele tá super aprovado e já tem vídeo dele aqui explicando tudo quanto a sua passa, mostrando como é que ficou no meu cabelo. Mas eu acabei e aprovei até o final, tá? E ele durou bastante. Eu acho que... Tem muito tempo. Acho que tenho seis meses que eu tô com esse produto. Vou até verificar depois. Então... Então, foi isso. Esses foram os produtos que eu finalizei. E tudo que eu achei. Peço desculpa de novo pela sua voz rouquinha. Eu sei que tá bem chatinha, mas... Não dá pra ficar sem gravar e ficar acumulando coisa que eu sei que vocês vão me cobrar depois. Então, se você gostou do vídeo, curte. Deixa seu comentário aqui embaixo se você usou algum produto. O que você achou? O que você gostou? O que você não gostou? Deixa aqui embaixo. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Se é a primeira vez que você tá assistindo, caiu de paraquedas aqui. O YouTube te indicou, uma amiga te indicou. Escreva-se aqui pra você ter toda atualização aqui do canal. Tá? E pras minhas leitoras que quiserem, é só compartilhar o vídeo aí pras amigas pra estar ajudando a divulgar aqui o canal. Não esqueça de ir lá no Instagram. Eu falo lá muito mais rápido. Eu fico lá direto no Instagram. E passar lá no blog também, gente. Porque eu boto tudo no blog. Então, é isso. Até a próxima. Tchau!